Olá, fiel torcida corintiana! Tem vídeo do canal Identidade Corintiana no ar. Timão versus Apito da CBF. Tivemos ontem Corinthians e Grêmio na Neoquímica Arena com uma arbitragem, no mínimo, atabalhoada. Eu sou Marcelo Alexandre Becker e comigo Henrique Manfio para vermos alguns lances capitais em relação ao apito da CBF contra o Timão nesta temporada. Boa, Marcelo. O que a gente vai fazer aqui simplesmente é apresentar para vocês um pouquinho do histórico do Corinthians contra a CBF. Na verdade, não é o Corinthians contra a CBF, é a CBF contra o Sport Club Corinthians Paulistas em alguns jogos. Pelo mesmo juiz, jogos com visões diferentes sobre o mesmo sentido de jogada, por que para o Corinthians não é, por que para os outros é, por que se interessa só a alguém. Enfim, a gente vai mostrar a vocês. Claro, vamos dar as nossas opiniões, mas claro que vocês também podem deixar a opinião de vocês aqui conforme os lances vão passando. Você deixa aqui na descrição. Claro, se chegou agora no canal, senta aquele dedo no like, se inscreve porque este é o canal da live para o torcedor corintiano. Bora, Marcelão? Primeiro. Primeiro, bom, começamos com o segundo jogo do Corinthians no Brasileirão 2020. Era a terceira rodada, mas para o Coringão era a segunda partida contra o Grêmio na Arena do Tricolor Gaúcho. Jô recebe o cruzamento, vai finalizar dentro da área, é atropelado por um carrinho do zagueiro argentino Walter Kahneman. O juizão nada deu, mas não para por aí, man. No mesmo lance, a bola sobra para o lateral Michel Macedo, que ao finalizar é solado por Diogo Barbosa, lateral do Grêmio. Também nada, tudo normal. A partida terminou 0x0. Lembrando, Manfio, teve pênalti a favor do Grêmio naquele jogo que o Diego Souza chutou para fora. Nem nos dois pênaltis no mesmo lance, o juiz não foi capaz de dar um pênalti para a gente já no começo do Brasileiro. E que fique muito claro aqui, gente. Fique extremamente claro. Dane-se o negócio do chororô. Você quer achar que é chororô? Dane-se o que você está achando. O vídeo está aqui. Você quer brigar contra a imagem? Você briga à vontade. Estamos aqui mostrando para você. O carrinho inconsequente do zagueiro do Grêmio derruba, atinge e não deixa com que Jô conclua. A bola sobra, mas Michel Macedo vai bater, é calçado, solado, na canela, que também não conclui. Dois pênaltis legítimos, nenhum marcado. O do Michel até pode ser um pouco discutível, mas o Jô estava na risca da pequena área para finalizar de primeira. Era gol certo. Seguindo ainda, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Esporte, na Ilha do Retiro. Isso foi o maior, até agora, acho que foi o maior roubo do Corinthians, acho que é mais do que o Piton, porque é o mesmo cara. Primeiro tempo, o Esporte ataca, chuta de fora da área, Everaldo com o braço aberto, no braço de Everaldo, Nakal, 1x0 Esporte. Ok. Segundo tempo, cruzamento para a área, Luan cabeceia, zagueiro do Esporte, sobe no braço. O juizão lá vai lá, olha... Segue o jogo, segue o jogo. No mesmo jogo, dois pesos e duas medidas, totalmente interesse do árbitro em não marcar. Totalmente. Porque, assim, as duas estavam em direção ao gol, os dois estavam com o braço aberto, os dois com o braço aberto automaticamente diz que você toma mais espaço físico e é por isso que você marca, além de você estar dentro da pequena área e pênalti. Se ele deu o primeiro, que eu não discordo, foi pênalti, que conclua a tua linha e que exerça a sua ação de ser juiz e faça o mesmo no segundo. O juiz faz até o seguinte, o juiz que é bem intencionado. O time adversário vai reclamar e ele fala... Bateu. Foi lá. Lá e aqui. Ele disse, eu dei pra vocês. Eu disse, cara, mesma coisa. Fisonomia da produção. Segue o jogo. Corinthians e Ceará. Final da partida. O Gênero de Cássio falhou no domínio? Falhou. Gil recua a bola, o Cássio se atrapalha, erra o passe. Ele tenta dar um domínio, não consegue dar um tapa um pouco pra frente. A bola se embola, ele quer voltar pro gol nitidamente. Ele levanta em direção ao gol. Ele não quer nem saber quem tá do lado dele, porque a bola ainda tá na pequena área. A jogada tá rolando. Não teve falta em nada. O Ramiro evita a conclusão do Ceará e o Cássio, ao levantar, esbarra no jogador do Ceará que não estava disputando o lance. No final do jogo. Era 45 minutos. Se dá a favor do Corinthians, todos os sites e emissoras de TV não iam falar. Até hoje estariam falando sobre o estado. É claro que a gente vende muito mais, é claro que todo mundo é contra o Corinthians. Mas assim, tá muito exacerbado, né? Faça o Cis quiser, mas não deixe nada. Segue o campeonato Corinthians e Inter na Neoquímica Arena. Coringão abre o placar no primeiro tempo, gol do Matheus Davó. No segundo tempo, além do D'Alessandro ter recuado uma bola, intencionalmente, o Marcelo Lomba segurado com a mão, que passou despercebido por muita gente, lance capital. Fagner lança, o zagueiro do Inter falha no corte, o Ramiro vai disputar a bola. Ele não vai chegar a tempo, ele recua a perna. O Lomba atropela ele, Manfio. Foi pênalti do Lomba, e mesmo que não tivesse sido pênalti do Lomba, mesmo que a bola estava em disputa, o Lomba não tinha o domínio da bola. Ramiro, como você bem disse, recua a perna para não dar o choque. A bola sobra com o Luan, o Luan guarda, caixa, Corinthians, gol. O juiz dá o gol, aponta a marca central da Cal, gol do Esporte Clube da Influência. Uns milésimos de segundo depois, ele não dá o pênalti, ele invalida o gol, dá a falta do Ramiro. O goleiro não tinha posse de bola, Ramiro não fez falta, há um choque de futebol, não tinha posse, nada. É muito nítido, o Ramiro tira o corpo todinho. Quem choca com o Ramiro é o goleiro, é o Lomba. O principal desse lance, Manfio, que na leitura, o juiz está perto, na leitura dele, sobrou para o Luan, gol, ele, pum, para o meio, gol. Aí, agora, para mim, na minha opinião, o mais gritante, Copa do Brasil, Corinthians e América, jogo de volta, no Estádio Independência, em Minas Gerais. Lançamento para a área, Lucas Piton gira, marcando, corre, a bola bate, no braço dele, que não está aberto, ele está correndo, com o braço. Ele foi corrida, não olhando para a bola, acompanhando o atacante, que tenta fazer a volta por ele, para receber alguma bola, ele nem sabe, onde está a curva, o ponto futuro da bola, nada a ver. A bola não ia em direção ao gol, de forma alguma, o Juizão está na cal, contra o Esporte, deu para o Esporte, para nós não, teve um lance também, contra o Fluminense, que a gente nem vai pôr aqui, mão do Bruno Mendes, ele deu o pênalti, mão do Piton, contra o América, ele dá o pênalti. Ele não está olhando para a bola, a bola não está indo em direção ao gol, é uma das coisas mais absurdas. Custou a classificação do Corinthians, que estava 1x0 para o time no jogo, para finalizar, fresco na nossa memória ainda, Corinthians e Grêmio, Neoquímica Arena, árvore do Caio, Max Vieira, a gente não vai nem contestar a expulsão do Marlon, que foi estranha, não é, Manfio? A forma da expulsão, parece aquela expulsão de Twitter, onde o Snow Motion, sempre é pênalti, ele deu o amarelo na convicção da jogada, o Marlon chega atrasado, o bate, a trava, tudo certinho, amarelou, tudo perfeito. Na hora que o cara tira a caneleira, dá uma espirrada de sangue, ele para tudo, nossa senhora, toma... E o VAR chama, olha de novo, que para nós não é vermelho direto, ele olha e mantém. Vale uma explicação, o VAR só pode acionar, quando é vermelho, no amarelo, o VAR não pode intervir. Por que, Márcio, falando isso? Antes do lance do Marlon, Darlan, meio campo do Grêmio, já amarelado, faz uma falta por trás do Otero, matando contra-ataque. Lance clássico de... Amarelo, segundo amarelo, o mesmo amarelo que ele dá antes de dar para o Darlan, o primeiro amarelo, por trás, quase que idêntico, dois pesos e duas medidas. Márcio, a expulsão do Otero, a gente não vai contestar. Lance para amarelo, já tinha amarelo, vermelho. Mas... Falta no Otero. No início da jogada. Falta no Otero. Falta no início da jogada. Falta no início. Na sequência, Otero com o amarelo. Foi falta. Interviu, o jogador não conseguiu entrar na área. Puxou, segurou. Falta, amarelo. O problema é que não marcou no início da jogada. E aí, abriu a nossa guarda. O jogador passou entre o Fábio Santos e o Gil. Sobrou quase cara a cara para entrar na área com o Cato. O Otero foi lá e fez o que deveria fazer. É do jogo. Tomou o amarelo, vai ser expulso. O problema é que o juizão fez costa, gró, fez o zóio ali e falou, deixa ele passar. E aí, acontece o que acontece, mais uma vez. Mas, a gente está falando muito aqui em juiz, em árbitro, o lance da falta no Otero é na linha do Bandeira. Não, o Bandeira está... É na linha da Bandeira. O Bandeira está acompanhando aquele lance, ele vê o Rapa. É isso, é isso. E assim, a gente pegou aqui alguns, pegamos alguns. Tem gente que tem uma lista maior de lance contra o Vasco, que pede para olhar com atenção o lance contra o Fluminense. Não é nada, não é nada, mas são cinco, seis pontos que é outra realidade no campeonato. Eu não quero nem explicar o campeonato ruim que o Corinthians está fazendo com isso. Eu acho que são coisas distintas. Uma é o Corinthians não deu liga. O Corinthians ainda está em formação de elenco em novembro. É um outro erro. Deficiências do time, jogadores fracos. Agora, a questão da CBF, do apito da CBF, mas é muito nítido que há interesse da CBF em prejudicar o Corinthians. É muito, porque os lances que a gente mostrou, você pode, por mais da conta, não ser corinthiano. Mas se você vê um pouco de futebol, você entende que a gente disse que teve expulsão do Marlon até que é coerente, a expulsão do Otero até que é coerente, deveria ter dado a falta antes, é prejudicial. O pênalti que o Everaldo bateu não é coerente, é pênalti. O problema, a gente só está pedindo é que seja a mesma medida. É só isso. É só isso. E são, Manfo, são lances de árbitros que na mesma jogada em outras partidas marcaram. E mais, é para você ver que assim, é o árbitro que apitou a final da Copa do Brasil contra a Raposa naquele lance do gol do Pedrinho em que o Dedé, que graças a Deus nunca mais vai conseguir jogar bola na vida, faz a palhaçada dele, cai, volta, o juiz anula o gol, mas enfim, sem problema. O Dedé, esse já acabou a carreira. esse mesmo senhor árbitro num jogo da semifinal da mesma Copa do Brasil, como é que foi, Marcelo? Você lembra melhor? 2019, semifinal da Copa do Brasil, Arena da Baixada, Grêmio e Atlético Paranaense. Início de jogo, Kahneman cabeceia da marca do pênalti para a pequena área, no gol. Zagueiro do Atlético com o braço aberto. Um, ele vai, olha no VAR, porque o VAR chamou, vem olhar que é penal. Ele vai, olha, não. Corinthians, América Mineira e Corinthians, bola viajando para a área no sentido de linha lateral. O Piton acompanhando o atacante de costas em direção ao gol. A foto, a foto é muito clara. O Piton, não, esse, esse para mim o da Copa do Brasil é o mais pesado. Por quê, mano? Porque o Timão passa, pegava o Inter. E não daria um jogo mata-mata, Corinthians e Inter. Nós vencemos agora no Brasileirão. O América eliminou o Inter. Seria mais 4 milhões em caixa. Mais 10 pela SEMI. Mais 10 pela SEMI. Possibilidade de entrar na chave de grupo da Libertadores. É um processo todo. Quer dizer, há um interesse nítido da CBF em não fazer com que a gente chegue. Isso é fato. Isso é fato. É fato. E mais, a escalação dos árbitros para esse tipo de jogo já é uma opção da própria CBF. Mesmo que seja sorteio, eu coloco dois caras que eu sei que eu falo para eles. Você quer estar na semana que vem? É assim que vocês fazem. Bueno, dito isso, esse foi mais um vídeo do canal Identidade Corintiana sobre o nosso Coringão. Apenas fatos. Se você acha que está tudo errado e o que a gente falou aqui não tem nada a ver, olha os vídeos, comenta embaixo, fala, ó, lances normais. Mas se você acha que os lances não foram normais, cada um faz o seu juízo de valor, né, Mafio? A questão vai um pouco além. Não é lances normais ou não normais. A questão é a diferença de posicionamento em prol e contra. É isso. O que a gente está falando aqui não é que não foi ou foi. Faça apenas o mesmo para todos. É isso, galera. Esse foi mais um vídeo do canal Identidade Corintiana. Caso não seja inscrito ainda no canal, se inscreva, por favor. Saudações, corintianas. Deixa o likezinho para a gente. Valeu, Marcelão. Um abraço. Valeu, pessoal. Valeu, vai, Coríntios. Bom vídeo, bom, bom. Obrigado.